Música Salve aí galera, Fimeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Então rapaziada, dessa vez a gente vai dar um talento no Voyage Pra quem tava com saudade aí do Voyageiro, tá no momento dele, ó, os bancões de couro Vanantinho, parnelzinho top aí, faz tempo que a gente não dá aquele rolezão com ele, né Eu dei partida nele, vamos ver se tá pegando aqui Pegando, ó, certinho, o Voyageiro tá filé E dessa vez aí rapaziada, a gente vai tá lavando o Voyage aí, porque faz maior tempo Faz mais ou menos um mês aí que eu não lavo o carro E tá sujo, hein velho, tá sujo demais Aí rapaziada, como vocês podem ver, ó, tá tudo sujo mesmo, ó, dá pra vocês verem aí como que tá O negocinho tá sujo, velho, acho que faz um mês que eu não lavo ele Olha aqui na frente aqui como que tá, tudo sujão As lanternas tudo suja também, ó, a gradinha aqui também, ó, tudo suja E a gente vai dar um talento nele aí, faz uns meses aí que a gente não lava, acho que faz um mês Aqui também, ó, como vocês podem ver aí Eu não abandonei ele, velho, é que tá osso andar com os dois, né Colocar álcool em um, pra quem não sabe o Voyageiro bebe um pouquinho também, né Então, velho, pra aguentar os dois aí é meio complicado, né A gente vai dar um talentinho aí Olha os paraxocão, tudo sujo também Aqui atrás aqui, ó, acho que dá pra vocês verem, ó, certinho Olha aí pra vocês verem, mano, o negócio tá sujo Então, rapaziada, já peço pra vocês deixarem o like aí Vamos se inscrever no canal se você não for inscrito aí Se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações aí do seu celular aí E é isso aí, mano, vamos lavar aí Rapaziada, estamos com o Voyageiro aqui Vou colocar ele aqui fora aqui pra gente dar aquele talento, dar aquela lavada Olha o vidro como que tá aqui na frente, velho Tá tudo sujo, mano Parar ele aqui fora certinho Pra dar um banho, né, velho Tá precisando Vai agentar filé, hein, velho Isso aí é louco Vai agentar filé, hein, velho Vai agentar filé, hein, velho Por... Todo o mundo saiu, velho P Lord Bacare Você vai lá Às vezes a gente vai fazer esse cared Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.